O TikTok tá infestado disso, quase que eu uso as propagandas do TikTok, é algum móvel que é tipo dois mil reais e lá tá duzentos, é um tênis. Mas aí como que é? Aí o cara quer comprar esse móvel, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vi o último agora que eu postei foi do balde de Nutella, o balde de três quilos de Nutella, ele custa um, digamos que é cem reais, aí lá diz que você vai comprar dois por noventa reais, dois de três quilos. Aí tem um site lá, essa pessoa clica, compra no site e nunca vai receber o produto, é Nutella, é tênis, tem uma mesa inteligente que tá rodando muito, que carrega o celular só de você encostar, a mesa destrava com o teu fotor digital e tal, eu fui pesquisar no AliExpress, a mesinha tava dois mil reais e lá tava vendendo por duzentos, então a pessoa não se atenta pelo preço. E essas plataformas que você faz a compra não é nenhuma plataforma segura, é um gateway de pagamento normal, que você vai lá e passa o cartão, se tiver limite aprova e... E tem o dropshipping também, que não é ilegal, mas é imoral o dropshipping. O que que é isso? Dropshipping é o cara que cria uma loja no Brasil, fingindo que é a loja que os produtos estão no Brasil, só que ele tá comprando da China. Você compra achando que tá comprando do Brasil, mas você tá comprando do chinês, só que você tá pagando três vezes mais pelo produto. Pelo mesmo produto. Que tá vindo do mesmo lugar. Você pôs direto lá, você ia pagar três vezes mais. Isso, só mudou o link, tipo, eles costumam, as pessoas que fazem dropshipping, se justificar. Ah, mas eu tô revendendo o produto, eu tenho que ter lucro. Você não tá revendendo, você não comprou o produto com o estoque. Você não tem o estoque disso. Você não tem o produto, quem tá te enviando o produto é o fornecedor, que envia direto pro cliente. E eles têm essa coisa, ah, mas não é ilegal, ah, o que eu estou fazendo é legalizado, você está falando besteira, você é invejoso. Mas não é, é uma coisa que não é ilegal, mas é completamente imoral. Se esse refrigerante custa cinco reais, lá na Aliexpress, o cara que tá no Brasil, ele não tem esse refrigerante. Você tá comprando, achando que tá comprando aqui, mas você tá comprando aqui. Entendi. Era muito mais fácil você comprar direto da China e pagar um terço do valor. Manda aí, Lenis. A Yasmin tem uma pergunta aqui pra fazer. Vem cá, Yasmin. Olá, Ben. Ah, foi enganada, Yasmin. Foi enganada, Yasmin? Fui. Então manda. Como é que faz pra gente identificar um site falso? Porque meu pai pediu pra comprar umas ferramentas e eu comprei e eu nunca recebi. Ah, da ferramenta também tem no TikTok. É? Como que é? É, eles colocam uma ferramenta que custa dois mil reais, uma maleta de ferramenta. Aí eu pesquisei e vi que a ferramenta era, no TikTok era duzentos reais e a maleta de ferramenta custava dois mil. Então só pelo preço eu já vi que era falso. Eles colocam lá, eles criam uma gama de perfis falsos pra dar credibilidade. Não, eu comprei, chegou tudo direitinho. Comprei semana passada, chegou, tá aqui. No Facebook eles hackeiam perfis de pessoas que existem pra poder dar essa credibilidade à prova social. E esse produto nunca vai chegar. Então, você tem que comprar de loja confiável. É, o que ela perguntou, de site confiável é, são uns grandes. É porque tem golpe até que você, por exemplo, ah, o Extra. Você vai lá, cria uma página do Extra igualzinha, mas você vê que a URL é diferente. E aí eles pagam anúncio pra ficar na primeira página do Google ali. Aí tem iPhone, por exemplo, que custa normalmente oito mil por cinco mil. Aí você vai lá, compra, mas você tem que olhar sempre. Ah, você tá comprando no Extra, na Magazine Luiza, qualquer site. Olha o endereço. Olha o URL ali, porque às vezes tá uma URL completamente diferente. Não é extra.com.br, é outra coisa. Às vezes pode estar extra.com.net. Ah, tá. Acho que é uma forma interessante. Ou só .com. Geralmente essas empresas grandes, elas tentam comprar todos os domínios possíveis pra que isso não aconteça. Não tem problema, é. Mas o golpista vai procurar o que ela não comprou, entendeu? Entendi. E tem uma forma, tem um site chamado siteconfiável.com.br. Você coloca o endereço do site lá. Ah, que legal. Aí ele vai te mostrar quanto tempo aquele site tem de registro, se tem o nome de uma pessoa cadastrada, se tem um CNPJ. Tem muito, tem golpe que eu descobri no mesmo dia. Tinha seis horas que o cara tinha criado o site, eu já acabei com o golpe dele. Entendi. Aí Yasmin, ó. Já tem um, é só colocar lá na busca. Siteconfiável.com.br. Aí você coloca o link do endereço lá e ele te mostra. E se não, colonarem esse site pra enganar o pessoal também. Fala, Elenis. E outra, a primeira coisa, o crivo, mais importante, é você ver o valor do produto. É só você pesquisar na internet quanto custa aquele mesmo produto. Se naquele site estiver muito mais barato, com certeza é falcatrula. Exato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho